Não, eu fiquei mais surpreso porque aquela época era no Skype, assim. Não tinha... Eu fui falar com o cara no Skype, com o Suno. Pô, reserva do Faker, né, não sei o quê. Ele peltou, pô. Caralho, e agora? O que eu faço? Eu nunca passei dessa fase. Achei que ele não ia dizer sim. E aí, você tem um jungle aí, velho. Aí, tipo, tem aqui, mas eu não sou muito amigo deles. Não eram os amigos, eles não... né, o Winged. Aí, mano, deixa eu ver o... Como é que é? O APGG? O APGG, aí vi lá, nada demais, não sei o quê. Imagina só, o cara que mudou a história do Brasil, que foi o Winged, era nada demais, cara. Aí, chegou, mudou tudo, né? Não, e é foda. Você foi o cara que... Você, junto com toda a comissão da Cage, que inventou isso. Foi um dos times que mais teve. Primeiro GH do Brasil. O que eu falo é da questão dos coreanos. É uma das primeiras. A gente foi a segunda. A gente foi a segunda. É, eu tô falando mais da questão dos coreanos, que vocês trouxeram o primeiro, trouxeram outros. E agora, depois de tudo isso, depois de tudo, você falou... Não, pra mim já deu. Então, assim, eu acho essa transição muito incrível, sabe, de ouvir assim... Corajosa até, né? Porque é o mais... Teoricamente, se você tem o dinheiro, é cômodo. É cômodo trazer o coreano, porque... Que nem você falou, uma coisa é você contratar jogadores, às vezes mais novos, que tem parte também, não são tão novos, mas tem uma galera mais nova, ensinar, construir, fazer um sentimento de unidade. O coreano é meio, toma aqui e resolve. É curto prazo, né? Resolve pra mim aqui. O que eu enxergo é assim. É, aquilo ali, acabou. É aluguel, né? Tipo, você ali, acabou, vai embora. Então, tipo... Cara, é bom. Não tem como negar que coreano clica muito e dá uma segurança e hype e tal. Mas a gente tá mais pelo projeto. Que nem eu falei. Eu não quero ganhar um CBLOL, eu não quero ganhar esse CBLOL. Né? Então, eu quero fazer uma história mesmo. Voltar com o que a gente mais tem de forte, que é a história, a tradição e essas coisas, né? E fazer um negócio diferente. Tipo, eu vi... Eu tive, assim, na verdade, é um pouco roubado na minha perspectiva. Porque, tipo assim, eu vi os outros errar durante dois anos. Os outros times fazendo, sabe? Tipo, não errar, mas é tipo assim, eu vi o que eles erraram. E eu não precisei passar por isso pra aprender. Então, tipo assim, pra gente é uma perspectiva muito diferente, dependendo do ponto de vista, que é roubado. E, assim, a gente foi muito pensado, foi muito planejado. Foi assim, eu pra tomar uma decisão grande, eu sempre tenho que chegar na mesma decisão três vezes por três perspectivas diferentes. Sei lá, alguma... Sei lá, eu vou casar. Eu tenho que ter a mesma resposta três vezes de três perspectivas diferentes. Senão eu não... Eu não tomo essa decisão. Eu não tomo essa decisão. Então, tipo... É... Foi um planejamento, foi assim, bateu muito a cabeça. Vamos trazer os hypados, vamos trazer o Grêmio, vamos trazer isso aqui. A gente tentou, conversou. O Grêmio, eu tenho certeza, a nossa última conversa, a gente já... Não, o Filho da Mãe, ele... Antes do Mundial, ele me mandou mensagem do nada. Porque... Oi, sumido. Oi, sumido, é. É, ele me mandou porque, pô, vocês vão voltar pro CBLOL, porque já tava vazando e tal, assim. Ele me mandou mensagem. É... Quero voltar pro Brasil, eu só volto pra Cade. Caralho. Ele me mandou mensagem, eu não fui procurar ele, porque a gente nem tinha certeza ainda. Já pegou sua planilha e descreveu, Grêmio? Era rumor. Era rumor, assim, era rumor. Aí eu falei, pô, tem que se tudo... Eu ainda tava bem, assim, porque eu tava com medo de coraçãozinho ficar, né, quebrado. Mais uma decepção, né. Eu tava bem pé no chão. Aí ele foi pro Mundial, beleza. Depois do Mundial a gente conversa. Foi lá, tal, não sei o que, e tamo no CBLOL. Aí meio que ele tava... Acho que ele tá com muita proposta lá, e tá na Exus, ele ama Exus também. Não, ele jogou bem o ano. Foi um bom ano do Grêmio. Um bom ano do Grêmio. Não, eu vi o final do LLA, né, que fala... De o Long e o rapaz... Foi decisivo. Foi decisivo, foi decisivo. Ele foi decisivo. E eu vi que ele tá bem também. E da outra vez ele foi... Voltou por causa que ele tava com saudade da família, né. Então, acho que pesou um pouco também, né. Porque a Exus, acho que o... O LLA é no México, né. Que ele tá perto... Eles migraram todos lá pra parte superior. Que ele tá perto, né. Aí pesou também. Eu sei que o fluxo também tava em cima dele. O fluxo tava também querendo? Ih, olha lá. Furo extra, extra. Não, mas você acha que todo mundo tava. Acho que o Brasil inteiro tava. Então, o que eu falei, não só o Brasil. Porque o Grêmio, ele é um jogador que... Por várias vezes provou. E quem tem um olho um pouco mais clínico, viu que ele foi muito decisivo. Sim, sim. Foi esses jogos de Hong Kong, por exemplo, que eu nunca vou esquecer, porque eu vou assistir essas... Não, ele é bom. Ele é meio maluco, mas ele é bom, mano. Então, mas essa maluquice, ela é diferenciada. É, ele sabe o que tá fazendo, né. Ele sabe o que tá fazendo. Exatamente, por isso. Talvez... Talvez por isso que tem um propósito. E me falaram que ele tá com o propósito da LCS, então... Olha aí, tá vendo? Que inclusive é um movimento... Não sei, não sei se é verdade. Mas é um movimento que a LCS já fez. A LCS já buscou jogadores. Inclusive foi um jungler. Eu esqueci o nome dele agora. Porque a memória também... Ah, eu tô ligado aqui. Não, né. Não, esqueci o nome. Foi o que jogava com ceia. Isso, jogava com ceia. É o odd. É o odd. É o odd. Eu não acertei. O odd. Eu não sabia se era só odd. Já procuraram. Já feita essa procura. E pra eles também é fácil por uma questão da distância, né. Sim, sim. Só um cara cruzar a fronteira. Mas, eu gostei da line-up que vocês montaram também. Primeiro, porque tem jogadores que eu acho, ou pessoalmente, ou profissionalmente, muito legais. E tem um jogador em específico que é muito legal, que é o seu atirador. Que, querendo ou não, tem uma história com o cara e eu encontrei com ele tantas vezes. Inclusive, como que veio essa ideia de recuperar o Big Micas? Big Micas? Cara, é... Me falaram que ele tava muito... Eu precisava de um... Não um medalhão, assim. Não um cara... Eu precisava de um cara de pau duro, velho. E assim, eu acredito... Eu sou um cara que acredita muito nesse negócio do cara querer voltar a ser o melhor. Eu acredito muito nisso, tá ligado? Então, a gente conversou com o Micão. Perguntei pra muita gente sobre o Micão, como é que ele tava e tal. Ele disse, não, tá de boa, tá tranquilo e tal. Eu vi todos os jogos do CBLOL do ano passado. Vi todos. Não só dele, mas eu assisti todos. Pra entender quem que era quem, como é que tava e tal. Mas não era meta, assim. Eu tava vendo pra ver quem tá matando mais. Desempenho, assim. Chamando atenção. É. Assim, por mais que o NTC tenha ido mal, ele não tava jogando tão mal assim, não. É porque, realmente, o NTC também é o que mais toma, né? Tipo assim, se o time não tá bem... O boneco é frágil. Ele tá fraco e explode. É, não era ele que comprometia, né? Aí, beleza. Aí, assim, meus consultores aí falaram, mano, o Micão tá de pau duro, tá de pau duro. Eu conversei com ele, eu vi que ele tava nessa de redenção, tá ligado? Então, tipo, eu vi que ele tá mais centrado. Você não leva todo dia. É, então... E mais do que isso. Literalmente leva todo dia. E mais do que isso, assim, duas vezes que eu fiquei muito surpreso com o Micão. Foi uma, no nosso podcast antigo, né, que ele falou assim, Chapão, Diogo, Dieto, eu quero voltar a ser o melhor. Porque eu perguntei pra ele, assim, você tá pensando em aposentar por causa dos resultados, né? Ele, não, eu vou voltar a ser o melhor, eu quero jogar pra caralho, ninguém vai tirar isso de mim, eu quero novas chances, novos lugares. E eu fiquei assim, tipo... Aí, depois... É esse que é o cara é perigoso. Aí, depois, na Riot, eu falei com ele de novo, eu falei, Micão, e aí, aquele negócio, ele, velho, mais do que nunca, eu vou... Aí, no nosso podcast antigo, ele falou, eu quero. Na Riot, ele falou, eu vou, você vai ver, Chap, eu vou. Aí, eu fiquei, tipo, ó, chega, eu dou uma arrepiada, assim. Falei, caralho, Micão, tá nessa pegada mesmo? Eu ouvi a mesma coisa, obviamente que eu consultei as pessoas e falaram, Micão, tá brabo. Se manter ele assim, você não vai se decepcionar. Aí, eu sei, eu sou um cara que, quando o cara tá de pau duro, eu sei o quão forte isso é, tá ligado? Assim, eu sei como é que é. Então, assim, o Micão foi o caso disso. Eu sei o que, tipo, ele queria voltar a ser o melhor do Brasil. E eu vi que ele quer mesmo, né? Porque eu já tive experiência com o Micão, ele também não comprometeu. Quando a gente trabalhou junto antes, ele não comprometeu, ele, o cara tava de boa, tranquilo, assim, mas... Até o final, até na queda, ele não... Sim, sim, sim. Eu acho que ele é um cara que ele merece muito mais respeito e renome do que ele tem. Ele fez muito pelo Brasil, pelo CBLOL, ganhou muitos títulos. É o segundo cara que mais tem títulos, foi atrás do BRTT. E o nome dele cresceu muito mais por um membro do que pelo que ele fez. Então, eu acho que ele merece mais uma confiança. É, eu acho que... É, eu também concordo com isso, mas, assim, é que nem a Copa de 2002 lá. Só se fala no Rivaldo e no Ronaldo, né? É. Mas se você for ver a final lá, o Cleberson, velho, que ele jogou, que ele jogou de bola, o Cleberson, velho, porra, é isso. Conversa muito com quem... A gente conversou do Matsu, se não me engano, foi no... Não sei se foi ontem. Não foi ontem, foi com o Brance. Foi ontem, é. Fala muito com a coisa do Matsu, que tem dois perfis evidentes de ADC. Tem o ADC, que é o Eza, na boa fase, que é o cara que não vai jogar de edge, não vai jogar de varas, ele quer pegar o Hyper Carry e carregar. Mano, o Eza era bravo, né? Filho da mãe. Ele fica no meu terceiro. Ele é o terceiro melhor player que eu vi jogando naquela época. Qual que é o seu top 3? Player. Player, sim. Bivoy e Tinhas. Bivoy? Ele tem um negócio com o Bivoy, que é loucura. É engraçado o Bivoy também, mas assim, o que eu vi, o meu foi BRTT, Mylon e Eza, mano. É que o BRTT e o Mylon nunca trabalhei assim, atrás, mas... O Mylon era diferente também. O Mylon era uma máquina, porra. É, o Mylon era diferente, velho. O Mylon sendo caster, dá pra ver que ele... Eu castava ele e eu via que ele era um bom jogador. Mas ele sendo caster, dá pra ver que ele era um jogador que, no dia a dia, eu diria que esse cara é foda. Eu morria pra ele bastante, eu morria pra ele bastante. Não, ele é muito inteligente, tipo assim, não de jogo, mas assim, ele é um... Ele matava e matava o Yang junto várias vezes, ele já sofreu isso várias vezes. Mas eu coloco o Eza nessa volta que ele é desse perfil hard carry. Existe esse perfil. E esse é um perfil que todo mundo olha. No hard carry não tem jeito, gente. Você olha o cara com 30 kills e existe o outro perfil. Que é o perfil, por exemplo, do Matsu, do Mikão e de outros ADCs internacionalmente. Tem, por exemplo, o Ruler. Eu lembro dele por causa de Ash, por causa de vários. Sim, sim, sim. Não que ele não consiga jogar com os outros, como os dois também não conseguem. Mas eles têm uma função diferente no jogo. É o cara que você tá com uma flecha no eco do outro lado do mapa e vai ganhar o jogo. Sim, sim. Então, tanto que, na verdade, a pergunta que eu tinha pra te fazer no final, eu vou fazer lá agora. Que a única preocupação, olhando, pra mim a line-up da Kate foi uma line-up muito bem montada. Em todos os sentidos. Tanto a parte de comissão técnica, que inclusive o Von foi uma... Não sei se tava desde o início no planejamento, porque foi muito rápido, né? Ele foi anunciado, saiu daqui e já... É, apareceu que foi tipo... Meu Deus, tem um cara ali. Da Laude... Não, a gente já tava conversando com ele, sim. Conversando não, assim. A gente já tava conversando entre a gente sobre, né? Tipo, pô, quem que vai ser o... Quem que vai fazer o negócio do Kalec? Junto com o Kalec. Quem é o Red? O Kalec. O Kalec é o Red. Porque, tipo, o Kalec a gente foi certeiro. Eu fui certeiro nele. É, porque no documento, eu recebi o documento anteontem. O Kalec tá em cima. Com a seleção oficial, não. É, porque o documento é da arte, eu não posso mostrar. Mas aí tinha, assim, Coach Cbelow. Ele não tinha escrito Head Coach. Tinha Coach Cbelow, Coach Academy. Aí os dois estavam Coach Cbelow. Eu fiquei com quem é o Red aqui. É, então. É que eu não... Assim, eu não sou um cara que liga muito pra sigla e tal. E eu falei isso pro Kalec, eu falei isso pro Von, falei isso pro Hipno também. Cara, o importante não é o seu cargo, é o seu trabalho. É o que você entrega. Perfeito. Mas, pô, mais do que isso, o cargo, ele vai embora. Se você é demitido, se você troca de time, se você não sei o quê, ou vai pra um time melhor, maior, não sei o quê, ele vai embora. O que você fez, o seu trabalho ali, ele perpetua. Perpetua, tipo, na boca das pessoas, quem viu você trabalhando, quem trabalhou com você. Então, é isso que eu quero, assim, tomara que dê certo, assim. Obviamente que a gente pensou muito, planejou muito na montagem do time, mas ninguém sabe se vai dar certo, né? Tchau.